Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e seja bem-vindo a mais um vídeo bom. E recentemente lançou um novo trailer na E3 do jogo Cyberpunk 2077. Mostrou até aquele cara lá famoso que fez o Matrix, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Aquelas cenas especiais, assim, dele desviando das balas. E nesse vídeo iremos falar sobre 5 animes com o gênero Cyberpunk. E pra que você não faz ideia do que isso significa, gênero Cyberpunk, Cyberpunk, o que é isso que tá acontecendo? Cyberpunk é um estilo meio que de ficção científica que foca no futuro com uma tecnologia muito avançada, porém com baixa qualidade de vida. Resumindo isso, é pessoas que tem mais itens metálicos do que carne no corpo. Por exemplo, armas, facas, essas coisas. E a vida na sociedade é um pouco drástica. Com uma população muito grande ou com pouca moradia, pouco alimento, pouco dinheiro e essas coisas. Uns tem muitos e outros tem poucos. Riquezas pra lá e pobreza pra cá. Vamos dizer que seria isso. E as pessoas estão colocando próteses de robôs nos seus corpos em vez de pura carne e osso mesmo. Mas sem enrolar, bora pro vídeo. Cowboy Bipop Pra quem não conhece o anime e escuta esse nome logo pensa que é um cowboy, um fazendeiro aí. Mas na verdade esse anime se passa no ano de 2071 e a tecnologia evoluiu em muito. As pessoas migraram para outros planetas no sistema solar em colônias. E considerando que a população triplicou na quantidade e a polícia espacial não tá dando conta de todos os bandidos, eles recorrem ao auxílio dos cowboys, caçadores de recompensas espaciais. Mas o estilo do anime o torna, digamos, cyberpunk, pois é uma mistura de velho oeste com armas e naves espaciais. E além da grande história, torna esse anime muito incrível. Ghost in the Shell Fantasma do Futuro é um filme barra anime que até recebeu uma live act com a Scarlet de protagonista. E essa história se passa no ano de 2029. Não é muito longe da nossa época atual né, porque já estamos em 2019, então falta pouco tempo. Mas quando essa animação que foi criada estava longe né. Mas a história conta que um hacker que é capaz de manipular as mentes das pessoas, começa meio que a dominar o mundo. E ele é caçado por um grupo chamado de Esquadrão Shell. A líder foi tão modificada que seu corpo não é mais humano. E ela parte na missão de encontrar esse homem. O filme anime foi tão bom que até recebeu uma sequência que se passa no ano de 2032. E falando bem por cima da história, uma série de bonecas robôs estão cometendo assassinatos. E uma nova detetive ciborgue começa a investigar. One Punch Man A história desse anime não tem nada a ver com o gênero cyberpunk. Um homem que derrota todos os seus inimigos com apenas um soco. Porém tem alguns personagens que possuem o estilo cyberpunk. E eu queria listá-los aqui. Genus é o mais fácil de falar, já que ele é quase um protagonista. E seu corpo é todo baseado em armas e ferramentas, sendo praticamente um robô. Mas também existem outros personagens cyberpunk espalhados pela associação. Como por exemplo, o Death Gatling, classe A rank 8. Ele que no lugar do braço esquerdo possui uma metralhadora. Arma de Chef Clerc, classe C rank 111. Que usa uma armadura especial para lutar. E o Battery Man, classe C rank 85. Que usa uma bateria para eletrificar seus golpes. E eu sei que personagens com esse estilo tem vários e vários de outros animes. E se você conhece algum personagem que tem o estilo cyberpunk, comenta aí embaixo pra gente tá conhecendo eles. Megalobox A série acontece também no futuro, onde os cidadãos licenciados vivem em uma cidade rica. Enquanto nos arredores dessa cidade, há uma favela onde os cidadãos sem licença vivem. E megalobox é um esporte popular nesse mundo, semelhante ao nosso boxe. A diferença é que os boxeadores lutam usando uma armação de metal, que torna seus ataques muito mais fortes e letais. E a história do protagonista é que ele luta em rindes ilegais. Porém, no decorrer da trama, ele vai subindo e conquistando melhores posições no ranking de Megalobox. Text Knowledge Em uma sociedade subterrânea criada pelo homem, descendentes de uma geração banida, vivem pelo controle da cidade. E o protagonista, que é um órfão transformado em um lutador, perde a perna e o braço pra satisfazer um furioso promotor de lutas. E à beira da morte, ele é levado por uma jovem médica e é usado como cobaia para a próxima evolução da Text Knowledge. E com seus novos membros, ele deve descobrir a verdade sobre essa cidade e lutar por sua sobrevivência, ao perceber o seu destino. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E como eu disse, comenta aí embaixo se você conhece algum personagem que tem um estilo cyberpunk ou algum anime que você conheça que tem um gênero de cyberpunk. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais. Fui! Fui!